Que pariu Bom gente, é isso aí Estou aqui de volta Testando agora o meu microfone Aqui, meu microfone headphone Que durante a noite eu não percebi Que estava no chat e pisei Estou tudo quebrado aqui Mas tudo bem, não importa Eu estou aqui também de novo para falar Sobre um assunto que Cara, eu não sei se me irritou Se me Me deixou triste Me deixou até um pouco satisfeito também O que não Brasileiro tem mania só de torcer Todo mundo sabe que o basquete não é uma mania Entre os brasileiros Não é um esporte valorizado, não temos nenhum título olímpico Não temos Temos um mundial? Não sei se tem um mundial O basquete não é valorizado aqui no Brasil Temos aí o que? Umas 3, 4 boas equipes Temos um campeonato bom até Está reforçado, o NBB está sendo boa Mas não temos um bom campeonato Está aqui no Brasil ou você é Flamengo Ou você é Brasília Se você não for nenhum dos dois Você não tem a menor chance de ganhar um título Mas Eu adoro o campeonato da NBB E como todo torcedor da NBB Você tem que ter um time E bom, eu tive que escolher um Estou conhecendo muito Estudando Jogadores brasileiros Que jogam lá Tudo Cheguei a conclusão de torcer para um Dá para ver aqui O Cleveland Cavaliers Tá, comecei a torcer pelo Cleveland Descobri que lá jogam Jogavam, né? Timasso Lebron James Varejão Yugauskas Ídolos, né? Os caras lá tem uma noite do varejão Até Tem até a peruquinha Até deixei crescer o cabelo Para ficar igual Está uma bosta Mas pelo menos Estamos tentando aí Aí neste mês Tique me surge na imprensa da NBA Lebron James Troca o Cleveland Cavaliers Pelo Miami Vai jogar agora ao lado de Duane Wade Chris Paul E o Yugauskas Foi junto Eu não sei se eu escolhi certo Não sei se eu tive que aguentar Ver o Yugauskas Perdendo bola Embaixo do garrafão Não sei se eu tive que aguentar A gente Pagar de arregão A gente não ganha uma Do Boston Celtics Não ganha uma Do Detroit Pistons Na verdade a gente não ganha uma Faz tempo já, né? É revoltante É revoltante Eu não sei o que vai ser Agora em diante Do Cleveland Cavaliers Tá também Agora topou com o Mishan Mas eu queria dizer uma coisa Mercenário Filho da puta Tinha que escolher um time Que desse mais por você Do que a gente Cadê o amor pela camisa Cadê o amor pela cidade O clube que te lançou Seu filho de uma puta Agora tá jogando lá Aquela terrinha dos branquelos Lá de Miami Bom, mas então Aproveitando que eu tô falando De basquete Eu quero falar da seleção brasileira Pela primeira vez Nós vamos para o Mundial Que acontece no mês que vem Na Turquia Lá na Turquia 28 Nós vamos com o time completo Aí quando eu digo completo Quer dizer Leandrinho Varejão Nenê E todo mundo que tem direito E outra vantagem ainda É que não só nós estamos completos Como os principais Estão descompletos Os Estados Unidos Vai sem nenhum jogador olímpico Vai sem Duane Sem Lebron Sem Cobbriant Sem Dwight Howard E agora sem o Amaro Soudemire Quer dizer O Estado de tá fudido O Estado de tá fudido da vida Se o Brasil não conseguir ganhar dessa Que a gente não ganha de mais ninguém Ora isso Eu sei que o Estado de Argentina Também não tem os jogadores Se fudeu Chupa a Argentina Poeira não tem Paul Gasol Só quer dizer O Mundial praticamente Tá sem as principais estrelas O Brasil tá cheio de estrelas Se não ganhar essa Posso esquecer que Nem nunca Nunca ganha E bom Eu vou torcer pro Brasil O Mundial começa a partir do mês que vem Mas eu acredito assim que o A NBB foi um bom passo Para começar a renovação Do basquete brasileiro Mas tá muito no começo ainda Cara Não é possível Não tá dando frutos E não vai dar frutos agora Tá Isso é um projeto a longo prazo mesmo Tá O basquete ainda tem muito Evoluído no Brasil E enquanto não criarem realmente Um campeonato sólido Cara Com times que joguem bem Times que tem estrutura Sabe O Flamengo é a maior estrutura do Brasil Mas nenhum outro clube Parece que se empenha Pô O Pinheiros tem uma grande Uma bela de uma estrutura Bem que podia fazer um bom trabalho Focado no basquete Bola brasileiro Mas parece que eles não querem saber Enquanto não começarem a ter um pouquinho De cuidado com o basquete nacional Vai continuar essa merda Que a gente tá vendo aí Pai Eu tô com gripe não Enquanto a gente não começar A dar a devida importância A fazer esse esporte A gente vai continuar sempre sendo Esse lixo De seleção que a gente é É que estamos aí Saiu o feltro aqui É feltro Não sei Tem uma bola de basquete Não sei Vou tentar colocar a câmera aqui Eu ia falar Vocês tá vendo aqui a câmera Opa Aqui Opa Aqui Vocês tá veram que aqui tem uma bola de basquete Opa Vocês tá veram que aqui tem uma bola de basquete Veja A bola a gente até tem Só falta começar a jogar Acordem ele bebê Outra coisa que eu queria falar É a respeito da seleção feminina de basquete Pra evitar outro Pra evitar outro fracasso Outro desastre no basquete nacional Esse ano a comissão brasileira Pelo menos levou uma comissão técnica muito boa Temos aí Hortência e Janete Arquen 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 Nunca sei falar lá Muita mulher Hortência e Janete Assim como o time masculino O feminino vai completo Dessa vez motivado Com a esperança de poder levar pelo menos um bronze O que pro brasileiro parece que é muito E na madrugada do dia 1 de agosto A seleção masculina de basquete Estava fazendo um torneio preparatório em Córdoba na Argentina E ia disputar a final O Brasil jogou com o time B E venceu a final por 87 a 77 Detalhe A vitória foi sobre a Argentina Chupa 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 Argentina Perderam outra É bom ganhar da Argentina até no basquete É isso aí Este foi o meu vlog sobre basquete E aproveitando também para agradecer Ao amigo do meu pai Que deu este Incrível chaveirinho do Grêmio Pessoal Ele tem o formato de um chimarrão Aqui atrás com a bandeira Opa A bandeira do Rio A bandeira do Rio Grande do Sul Pessoal Grêmio Estou torto aqui Mas tudo bem É isso aí Agradecer ao amigo do meu pai Que me deu este chaveirinho Eu não sei bem o que eu vou fazer com ele Até porque eu não torço o Grêmio Mas é um grande presente É isso aí gente Para mais notícias Não só sobre futebol E sobre Fórmula 1 Mas também sobre basquete E outros esportes Acesse em blog Toque de Bola .zip.net Você pode se inscrever no meu canal Fica mais ou menos aqui Quem quer Ou então deixar o seu comentário Numa barrinha que fica Aqui Aqui embaixo Aqui Vai pra baixo Tem uma barrinha que você coloca no seu comentário O seu comentário vai aparecer na minha página Muito obrigado gente Até a próxima Se eu vou botar a cara Vai ver na Bola aqui Aqui Tchau Tchau Tchau